Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma limpeza de pele bem completa do seu rosto. Você tem percebido que a sua pele tá mais pra seca ou mais pra oleosa? Dessa região aqui, né? Ótimo. Bom, vamos começar então lavando o seu rosto com sabonete líquido. Ele é muito, muito, muito cheiroso. Ele é de morango. Eu acho que você vai adorar esse aqui, ó. Muito cheiroso. Ótimo. Vamos lá. Então eu vou começar molhando o seu rosto. Vamos lá. 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 Vamos lá.